E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar brevemente, mas bem brevemente, sobre a LGPD, tá? Roda a vinheta que eu já venho para explicar o que significa isso e para falar um pouquinho sobre isso. Pois bem pessoal, LGPD, o que significa tudo isso? Lei geral, então é lei geral, P de proteção de dados, LGPD, lei geral de proteção de dados. E essa lei, ela veio para, junto com a lei do Marco Civil da Internet, fazer o que? Trabalhar a questão do armazenamento, basicamente, tá gente? A lei, ela é um pouquinho extensa, mas basicamente é isso, é cuidar do armazenamento e da proteção, justamente o que? Dos dados. Várias vezes, várias empresas, elas ficam com os nossos dados pessoais lá. Então, essa lei, ela vem regulamentar essa questão dessa proteção de dados, por exemplo, quais os dados, para que esses dados serão usados, quanto tempo ele vai ser armazenado com essa empresa, aonde ele será armazenado. Tem vários pormenores que esta lei vem, justamente para quê? Para regularizar e regulamentar essa questão dos dados pessoais que são usados. Por exemplo, um escritório de advocacia, ele usa dados pessoais, por quê? Porque ele armazena no seu sistema os dados pessoais do cliente. O nome, o RG, CPF, Estado Civil, né? Então, como fica se algum desses dados vazar, se houver um incidente em relação a esses dados? Então, todas as empresas, todo mundo que trabalha com dados pessoais, vai ter que se adequar a essa lei. Ah, e se não se adequar? Se não se adequar, vai ter um período, claro. Agora, se não se adequar a esta lei, vai responder por isso. E tem multas que podem chegar a 50 milhões de reais. É isso mesmo, 50 milhões de reais. Está lá no inciso 2º, se eu não me engano, do artigo 52 dessa lei. Então, as empresas têm que tomar cuidado, têm que contratar um advogado que sabe lidar com essa lei para fazer com que o escritório, a empresa, se adetue à lei geral de proteção de dados. Então, fique esperto, porque essa lei geral de proteção de dados pode entrar em vigor ainda esse ano, se não entrar em vigor agora, no ano que vem, com certeza. Tá bom? Vale a pena conferir. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.